Peruca, eu estou preocupado porque eu moro num prédio. E se meu prédio pegar fogo, quais são os cuidados que eu tenho que ter? E mais, o que meu prédio tem que ter para poder evitar um incêndio de grandes proporções? Alguns cuidados que você tem que tomar, tem uma reportagem especial para poder te orientar. São alguns cuidados que podem salvar a sua vida em caso de fogo em prédios aqui em São Paulo. Veja. Onde há fumaça, é preciso calma e informação para deixar o local. Independente de onde você estiver, seja num prédio comercial, residencial, dentro de uma indústria, de um depósito, independente do local que você estiver, ao ouvir soar o alarme de incêndio, você deve deixar o local o mais rápido possível. Porque dentro de pouco tempo, se este princípio de incêndio não for controlado, a queima desses materiais combustíveis vai aumentar a quantidade de gases tóxicos no local. Para escapar em segurança de um prédio em chamas, é necessário conhecer o básico para que a saída seja segura. Moisés Gomes é instrutor do curso de bombeiro civil. Ele demonstra o que fazer dentro de uma sala quando percebemos fumaça do outro lado. Você vai, então, abrir essa porta, mas dessa forma aqui, você sente para ver a caloria, para sentir a caloria, tá? Você sentiu que a porta está aquecida, então significa que tem muito fogo lá fora, tá? E ao abrir esta porta aqui, você deve abrir aos poucos. Abre aos poucos para que o ar que se encontre nesta sala passe para a sala de lá, mas sem provocar uma explosão, em virtude do enriquecimento com oxigênio. Uma vez que você igualou aqui o oxigênio dos dois ambientes, você vai observar que na parte baixa do incêndio não tem tanta fumaça. A saída deve ser rápida e pelo caminho mais distante possível da nuvem de fumaça. Eu, então, abro a porta e vou rastejando ou agachado mesmo, eu vou evoluindo até sair da edificação. Da maneira que eu puder. Da maneira que você puder. Se você conseguir uma camiseta, um pano úmido, para colocar, para funcionar como um filtro, você pode colocar nas vias respiratórias e você vai sair do ambiente com esse pano úmido, tá? Encharcado com água, que funciona como um filtro improvisado. No momento de evacuação de um edifício, as escadarias passam a ser ambientes extremamente movimentados. É para cá que vem os moradores de um conjunto residencial ou os funcionários de um centro empresarial. Muita gente apreensiva, apressada para sair o mais rápido possível. Lembrando que, geralmente, as escadarias são ambientes estreitos, como esse daqui, e quase sempre escuros. No máximo, com a iluminação da luz de emergência, como a que a gente tem aqui. Por isso, Moisés, como é que a gente faz? Existe uma técnica, uma orientação para sair com segurança e descer a escadaria com tranquilidade? Existe, existe sim. Normalmente, essas técnicas são passadas durante um treinamento, um simulado, tá? Mas na hora do incêndio, pouca gente vai conseguir se lembrar de todas as orientações. Mas é importante que você observe o quê? As placas de sinalização e as luzes de emergência, que elas serão acionadas em virtude da falta de energia do prédio provocado pelo incêndio. O grupo deve permanecer unido e, durante a descida, todos devem sempre usar o corrimão. A recomendação dos bombeiros é nunca utilizar os elevadores, mesmo que seja apenas um andar. Durante a fuga, se você estiver dentro de um elevador e acontecer a queda de energia, porque é comum acontecer isso durante um incêndio, você vai ficar preso no elevador. E, estando confinado no elevador, com certeza você será vitimado em virtude de estar enclausurado dentro do elevador. Outro ponto importante e que facilita a saída é o uso correto das portas corta-fogo, que evitam a propagação de chamas. Só que, muitas vezes, as portas são calçadas para que permaneçam abertas. Ela estando fechada, ela vai evitar que a propagação de um incêndio no primeiro andar se propague para o segundo através das escadas. No incêndio que destruiu o edifício Wilton Paz, no centro de São Paulo, não havia sistemas de segurança ativos para a prevenção de incêndios. Por ser uma ocupação, tudo era improvisado. Mas, na cidade de São Paulo, é minoria o número de condomínios, residenciais e comerciais que possuem o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Um laudo que comprova que o local está de acordo com as normas de segurança contra incêndios. O que inclui itens como sinalização de emergência, indicando as rotas de saída, além da existência e bom funcionamento de extintores e hidrantes. Em termos de segurança, 75% dos condomínios em São Paulo e sua capital, eles não estão dentro de uma fiscalização efetiva. O risco, então, é considerável. É considerável. E até mesmo prédios novos, tá? De acordo com o presidente da Associação Interamericana de Condomínios, falta fiscalização. Tanto o privado quanto da esfera pública, não existe essa fiscalização. Do privado, o síndico, muitas vezes, ele entende, o síndico do residencial, ele entende que é somente para o comercial essa avaliação técnica, ou seja, ele tem que pagar. Ele faz isso porque o comercial, ele acha que é a parte que mais tem que ter a fiscalização, deixando de lado o residencial, até por uma questão de custo. A esfera estadual e municipal não tem contingente para fazer essa fiscalização toda. Você vê diversos prédios hoje largados em São Paulo, que com certeza não tem também quem está dentro dessa estatística. Para quem trabalha ou mora em edifícios, é importante prestar atenção às dicas dos bombeiros e seguir as regras para aumentar a chance de escapar com vida. Não volte para resgatar documento, equipamento, celular, porque a sua vida vale muito mais que isso. Então muitas pessoas voltam para buscar e acabam ficando presos nessa edificação tomada pela fumaça.